Oi pessoal sou eu Agnaldo novamente pessoal vim falar aqui sobre dois alicates que é só eu colocar na obra que já vendi para dois ajudantes já vendi o pedreiro eles fazem tanto sucesso na obra que eu não consigo ficar com eles comprei mais dois agora e eu tô pensando em levar mais pra obra porque é só levar para a obra que nego quer comprar é um deles esse aqui esse modelo aqui da claim alicate muito bom tá pessoal gostoso de trabalhar bem macio ele é feito de borracha pvc então você já sabe que ele é isolado para 750 volts no mínimo apesar de aqui falar que não é a embalagem ele fala que não é pra pra você mexer com eletricidade energizada mas vocês podem ter certeza eu fiz teste com o megômetro da zero da infinito isso aqui é pvc e borracha então você sabe que a maioria dos cabos aí é feito com é feito com a isolação é pvc a maioria dos cabos né e a maioria dos cabos é para 750 volts então pode ficar tranquilo tá pessoal o corte dele é macio tá pessoal você não faz força nenhuma ele não é pesado é leve muito bom de trabalhar tá além de ser muito bonito tá ele prensa aqui tranquilo é até eu não tenho cabo aqui de esse cabo aqui é de esse cabo aqui pessoal é de seis milímetros mas eu vou pensar ele eu vou pensar ele é um terminal e esse terminal aqui é para 12 e é para 16 milímetros tá pessoal o carro para 16 milímetros ele pensa até 16 milímetros tá de boa tá pessoal é um excelente alicate da clã já mostrei modelo né pessoal outro alicate pessoal que também não para nas obras que já vendi três já inclusive presentei no cunhado é esse seis e um da mil walk esse daqui pessoal e também não faz nenhuma força ele é leve o cabo também em pvc e borracha ele tem aqui os cortadores de parafuso mas você tem um parafuso de mostrar pra vocês eu vou ter mas ele corta parafuso que nem prego que nem manteiga tá isso aqui é de aço parafuso de aço 316 com uma mão só tá pessoal ó e não deixa marca tá essa marquinha aqui é marca do parafuso tá não deixa nem contra a luz aqui ó o excelente alicate tá pessoal esse daqui vocês encontram na no mercado livre ainda ainda tá encontrando tá tá na faixa de 100 reais tá tá na faixa de 100 reais e esse daqui eu encontrei também na faixa de 100 também na faixa de 100 também na faixa de 100 reais na net computadores tem outros modelos lá tá pessoal agora se fosse para escolher se fosse comprar um para trabalhar no dia a dia seria esse daqui tá eu acho ele muito mais gostoso muito mais leve mas os dois são são aí excelentes alicates tá pessoal é eu queria falar também sobre chaves de fendas de borne eu comprei algumas da cães vai dar pra vocês verem dá pra ver né pessoal ela não deforma tá tem a ponta bem temperada da clã elas estão na faixa de uns 30 reais cada uma mas vale a pena tá e tem umas isoladas lá também nessa faixa na net computadores tá pessoal e eu queria falar eu já falei mais uma vez dessas chaves de fendas da mil walk elas também são chaves de fendas têm temperada já usam muito tempo e são não perderam ainda o fio eu coloquei uma isolação aqui por minha conta mesmo são chaves de fendas excelentes da mil walk Então, pessoal, duas marcas aí que vocês podem confiar, tá? Klem e Milwaukee. Continuo descendo os likes aí e aguardando os próximos vídeos. Continuem se inscrevendo, tá? Muito obrigado pelos últimos inscritos aí que tá cada vez mais. E um abraço, tá? Até!